Olá, eu me chamo Douglas. Eu vou apresentar o tipo de VPN que é utilizado hoje no mercado global. Existem vários tipos de VPN e as implementações. Cada uma tem as suas especificações próprias, assim como características que devem ter uma atenção especial na hora de implementar. Entre os tipos de VPN, destacam-se as três principais, a Intranet, a Extranet e o acesso remoto VPN. Vamos começar com a rede da Intranet. É uma rede de computadores restrita que usa www e outros protocolos de segurança como o IPsec e GRI, a fim de fornecer conexões e segura entre clientes e servidor. Também temos a Extranet, que é a VPN que estende o limite da VPN da Intranet. Em outras palavras, ele permite o acesso de servidores VPNs de Intranet a usuários externos autorizados como fornecedores, parceiros. Ele usa protocolos de camada de rede, IPsec e GRI. Ele também usa protocolos como os protocolos da camada de enlace de dados, o L2TP, o L2F. Ele fornece conexão de VPN da Extranet, usando linha de ALP sobre PSTN. O componente NAS é necessário para fornecer interface entre a linha de ALP e o tipo de rede VPN Extranet. Daí também temos o acesso remoto VPN. Rede de VPN de acesso remoto permite que usuários estabeleçam conexões seguras com uma rede remota. O acesso a essa rede é feito como se o usuário estivesse fisicamente na rede a ser acessada. Um bom exemplo para essa rede de VPN de acesso remoto é uma grande empresa com vários funcionários trabalhando de home office. Essa rede também é conhecida como Virtual Private Op Network, a VPDN. Para acessar uma rede VPN de acesso remoto, são necessários dois componentes básicos, sendo um desses componentes na rede a ser acessada e o outro na máquina do cliente. Do lado da rede é necessário ter o NAS Network Access Server ou o NAS Remote Access Server. Ambos são servidores de autenticação para a rede remota. Já do lado do cliente é necessário ter um software cliente instalado para acessar a sua rede. Hoje em dia quase todos os sistemas operacionais já contam com a possibilidade de configuração para acessar uma rede VPN. E assim a minha explicação. Eu vou voltar um pouco na questão da intranet. Vocês podem ver, na intranet ele sempre vai ter um ponto de router do cliente e o servidor. Então, se tiver a matriz aqui do lado direito, o central, ele vai ter um router VPN. Para acessar o escritório do lado esquerdo, o primeiro escritório lá em cima, do lado esquerdo superior, também vai ter um ponto VPN router. E no outro escritório também. É assim, ele faz a comunicação internamente da mesma rede da empresa, por mais que a distância seja enorme. Então, ele sempre vai ter um aparelho que vai estar interligando túneis para fazer com que essa conexão seja única. Daí também tem a extranet, que ele usa o NAS através da PSTN. E lá na matriz vai ter o router. Só que para fazer a comunicação uma na outra, ele vai continuar usando esse tunelamento através do IP-Sync e GRI. E daí essa conexão do acesso remoto, ele vai apenas fazer a conexão através do NAS, que é o network, o servidor de acesso de rede, através da conexão. Então, essa única conexão, por mais que ele vai criar um túnel, é apenas o processo remoto de uma máquina e um server, ou de uma máquina e outra máquina. Se for de uma máquina para outra, ele vai ter que bater no NAS. É a minha explicação que se encerra por aqui. Muito obrigado.